O César, tem uma galera aqui no chat, a gente vai ler já já o superchat que o pessoal tá mandando, mas tem uma galera também, eu não sei de onde vem isso, mas tem uma galera que shipava o senhor com a Key Alves, vocês tiveram alguma coisa ou nada a ver? Não, nada a ver, a gente é muito amigo, eles tiveram um relacionamento ok com o Gustavo, então eu fui parte desse relacionamento no dia da eliminação do Gustavo. Não, não, não foi trisal não. Marmita de casal César Black e Assume. Não, 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 não foi trisal não, tô tranquilo. A gente, eu fui parte, eu digo assim, que eu estive presente durante esse momento deles, estarem juntos lá dentro, na época que o Gustavo saiu, eu me aproximei muito da Key, então fiz até uma promessa na época pro Gustavo, na ocasião, falei, Pô, Gustavo, eu vou cuidar da Key aqui pra você, pode ir tranquilo, você vai ficar bem, ela vai ficar bem aqui, você vai ficar bem lá fora. E lá dentro a gente se aproximou bastante e mantém uma amizade boa. Aqui fora também a gente continua mantendo essa amizade, ela tá em São Paulo, eu também tô aqui em São Paulo. Então é, mas é amizade, é completamente amizade, 100% amizade, não tem chip não. Sem conversas profundas, só amizade. Não, não, continua amigo dos dois, continua amigo do Gustavo, amigo da Key, e é só amizade mesmo aí.